E aí galerinha do YouTube, tô mostrando aqui meus picos, comprei no meu amigo Alan E eu ia fazer um pequeno vídeo como se imitar o som dos pássaros A galinha andava Agora, chegamos Agora essa mãe da lua Agora a asa branca Olha aí um bucho Aí um bucho Agora é perdiz Agora esse é uma recariri Esse piozinho aqui, show de bola O pio que é topado mesmo Que hora é fritinho Agora é o coto do jacu Cara, esse espio é show hein Muito bom mesmo Se você quiser adquirir o espio É só entrar em contato com o Alan Orígido Espio Que é o coto de Minha boca é roxo E aí 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 E aí